Eu já trouxe muitos desafios derrotando bosses, porém no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A primeira fruta que eu encontrar no chão, ou seja lá como for, eu vou ter que derrotar todos os bosses. Quando eu falo todos, é no segundo mundo, porque se for todos do Blocks Free, te dá muito trabalho e o vídeo vai ficar muito longo. Porém, eu espero que dê bom. Sinceramente, se encontrar um aquilo, eu vou ter que derrotar todo mundo só com aquilo. É literalmente, não posso usar estilo de luta, não posso usar arma, não posso usar nada. Só vai ter que ser a fruta. E se eu achar uma dragon, bom também, já tá masterizada. Aí, só me desejem boa sorte. Vai parecer um pouco bizarro o que aconteceu aqui. Eu vim aqui em cima pegar o baú, só que ele não tava. Porém, quando eu estava caindo, eu até subi de novo pra mostrar como é que foi. Quando eu estava caindo, eu subi aqui e fiquei caindo e continue caindo. Como vocês podem ver, a qualidade tá muito baixa. Porém, dá pra eu ver algo aqui, ó. Vocês, literalmente, tem uma fruta aqui. Cara, quem é que dropa uma fruta aqui em cima? Sinceramente, eu já falei, ah, vou lá pro castelo, porque eu acho que pro castelo e pela mansão, onde vai ter? Na mansão não tem, vai ter no castelo. Quando eu passei por aqui, já peguei todos os baús. Cara, literalmente, eu tô impressionado. Eu não imaginei que eu encontraria uma fruta bem ali, na verdade. É, só tem uma coisa, eu acho que ela tá despertada. Será que vai, será que vai valer? Isso também é um adeus, né, para minha dog. É, é um F para ela. Cara, mas sinceramente, até agora eu tô muito surpreso com isso. Mas agora deixa eu dar aquele... Encher a barriguinha aqui, ó. Comer, pronto. Já vamos comer nossa Dark e... Acho que tem bugado. Pronto. E vai ser com essa fruta aqui que a gente vai até o final do vídeo e derrotando todos os bosses. Só que vai ser do segundo mundo, não vai ser aqui do terceiro. Porque não tem como eu derrotar só a Big Mom, só com uma fruta. Então, é, só pra deixar bem claro pra vocês. Olha, meus amigas, estamos com a programação normal e eu observei e ela está despertada. E vai ser assim mesmo. Olha essa espada, ué, a espada é bonita, viu? Vou te falar, a espada é bonita. Eu não gosto do personagem que usa essa, essa fruta aqui, né? Mas a espada, a espada, essa espada que você segura é muito bonita. Parece a de, é, Black Clover. Acho que é o Yama que fala, não, o Yama é uma espada, se não me engano. É, esse, esse, não, calma aí. O C e o, o C e o X? Acho que o C e o X tem que segurar. Deixa eu testar isso daí. Fazer que é o quê? Ah, é só teletransporte. É, imaginei coisa melhor, mas tipo aqui, ó. Deixa eu segurar aí. Ah, é pra segurar mesmo. É, não tá tão ruim não. É isso? É, não vou falar que tá ruim também não. Ó, 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 o combo. Toma. Aí você vem aqui, ó. Toma no outro. Só um pouquinho lenta pra voltar a habilidade. Só que ela ensina uma aparência a uma fruta ruim não. Aqui, bora, novamente. O bom disso daqui é que se você segurar, você puxa ele e você consegue usar em combo. Calma aí. Segura aqui, ó. Já vou usar até no próximo. Três mil, cinco mil. É, legalzinho por enquanto. Eu pensei que seria um pouco melhor, só que não tá tão ruim assim não. É. É, dá pra gente fazer alguma coisa. Mesmo dando um trabalho. Outra coisa, logo, logo vocês vão ver algo diferente, viu? Se, é, podem dizer adeus a esse Nicolas. Como assim, Nicolas? Não entendi ainda. É, logo, logo vocês vão entender. Logo, logo. Tururu, tururu. Deixa eu só levar logo esse daqui. Eu já não aguento mais. Ah, ué. Levou? Ah, levou, não. Nada da ver. Só foi pra longe. Pronto, levamos. Agora só falta o Jeremy. Eu não sei onde minha cabeça tava quando eu falei que só faltava o Jeremy. Mas bora lá. Tururu. Acertar ele aqui rapidão E já segura aqui, ó Bonito, bonito Já solta o outro Tombly É a comba atrás de combo De novo, de novo, vem Vem aqui Eita, pelo menos acertou Esse grama, hein Ó, Tombly Eu transportei O Renato só tem um tá transporte É, mas É, quem sabe, né Quem sabe Uma coisa que eu tô em dúvida É que vai mudar a animação Será que vai mudar a animação No caso, vai mudar a animação das frutas Eu me pergunto se vai também mudar A animação das frutas de o... Deixa eu lembrar agora Dos bosses No caso, a mola aqui A mola vai mudar a animação dela Só que eu quero saber se a mola A mola do Jeremy Também vai mudar Pronto, agora eu falei certinho É um pouco complicado Porque eu tô tentando pensar Atacar E não tô fazendo nenhum dos dois Cadê? Ué Surgiu das cinzas Não tô fazendo nenhum dos dois muito bem Mas aqui, ó Dá pra atacar Ó, ó E o... Esqueci o nome dele O... Como é o nome dele? Nossa senhora, esqueci O Katakuri Pronto, lembrei A memória tá ruim Tô ficando velho Tô ficando velho É, o Katakuri Eu vou derrotar ele sim, viu Não sei quando e como Porém, já vou derrotar ele Espero que não seja tão Tão distante assim Mas aqui, ó Já segurei o próximo Só pra finalizar Então, finalizamos E agora só falta o do... Do meio É... Falta dois almirantes Falta o da ilha final Três almirantes É o total Algo que eu vou tentar Começar a fazer melhor agora É não enrolar tanto Pra derrotar Porque eu acho que vocês Querem ver eu derrotando ele Da maneira mais rápida possível E não ficar conversando Porém, a gente vai tentar aqui Outra coisa que eu quero ver É esse salto Tipo, da transporte Da Doug Da Doug não Da Dark Eu quero saber se Se você segurar Muda alguma coisa Ih, não Não muda nada É a mesma coisa Agora, aqui ó Vou tentar derrotar ele O mais rápido possível agora Tipo, o mais rápido O mais rápido possível mesmo Uma coisa que eu acabei descobrindo É que ele é cego no anime Eu não sabia disso Se eu não me engano Ele tira a visão dele Alguma coisa que aconteceu na marinha Não contem spoiler Porque eu vou assistir Porém, eu não entendi muito bem E espero não continuar Em queimando por enquanto Espero entender Quando for assistir o anime Mas aqui é tão Acertei outra Ó, ó, ó Nossa, essa daqui é boa Pra você pegar o cara E toma ele no socão Eu vou usar uma outra habilidade Logo em seguida Ai, foi cancelado Tá muito alto esse som Acertei Oi, esse ataque Pra mim, o mais bonito aqui É o Z É o ataque O primeiro ataque que você libera Nossa senhora Calma aí Ó, segura Toma na boca Vai brincando comigo Vai brincando Vai Aqui, acertei outra Ui, calma aí Desviou um pouquinho Desviou um pouquinho Essa daqui tem que segurar também, né Já vai usar uma habilidade Não, na verdade Não usou não Eu pensei que Como ele tava Levantando a espada Ele ia usar uma habilidade Só que não tem nada a ver Ui Um desafio que eu quero trazer Pra vocês também É a cada boss que eu derrotar Eu giro uma fruta Não sei se vocês vão gostar ou não Mas é algo que eu pretendo fazer Aqui eu já vou acertar logo o outro Em seguida Já pra não dar tempo de pensar Não é pra dar tempo nenhum Aqui, ó Toma ele Finaliza Por favor, finaliza Não finalizou ainda Só que esse daqui vai finalizar Esse daqui finaliza Nossa, ele já foi logo em seguida Mas aqui, ó Ah, bengala gravitacional Eu já tinha Não mudou nada E chegamos aqui no carinho Que mais se dá maestria Do segundo mundo Algo que eu também Acabei percebendo É que eu não utilizei Realmente nenhuma vez É, maestria de luta Nem nada do tipo Eu tô muito feliz com isso Porque normalmente Eu sempre costumo utilizar Mas aqui, ó Já paralisa de novo Já vai chegar com um corte Na próxima Toma Segura outra habilidade Nossa, ó Pegou em sequência Foi bonito, viu 10 mil de dano ao total Será que eu consigo juntar Todas as habilidades E usar de uma vez só Vou tentar Vou esperar só mais um pouco aqui Quando eu O C recuperar Eu vou testar tudo de uma vez Aqui, ó Calma aí Pronto Vou testar tudo agora É, não deu muito bom não Mas agora, agora, agora Toma ele Segurei Pronto Agora seguro com Esse daqui Foi Nossa, calma aí Que não vai dar tempo De utilizar o próximo É, mas É, dá cerca de 10 mil Ah, eu acho que agora Daria 11 Só que Não acho que mudaria Tanta coisa assim não É, derrotamos Esse daqui foi bem fácil, viu Pensei que ia demorar um pouco mais Esse daqui demorou um pouco mais Pra spawnar Porra, hein Spawnou Spawnou Então vamos lá, ó Eu vou segurar aqui, ó O V Será que se eu segurar Vai dar mais dano, né Eu tô com essa dúvida ainda, ó Segurei Deu 4.800 Beleza Depois eu vou ficar sem segurar Pra ver quanto é que vai dar Hum, é Esse daqui eu acabei burrando A única coisa ruim desse daqui É que tem a ser a bicha Então tem que derrotar o mais rápido possível Então liberou o ataque Eu vou dar dano Liberou o ataque Eu vou dar dano Não vou tentar fazer combo Porque não vai dar Não vai fazer muita diferença E se eu ficar utilizando um ataque Atrás do outro Eu vou ter mais ataque pra utilizar Ai, calma aí Utiliza esse Já segura o próximo E agora já dá pra testar de novo Só vou segurar Eu segurei e taquei Hum, vai dar o que? 4.000? É Na verdade É, não mudou nada Literalmente Não é dica de nada Aparenta que deu mais dano Só que eu acho que nem mais dano deu Na verdade Esse daqui tinha que segurar Já tinha esquecido Joguei literalmente uma habilidade fora Hum, tem isso, ó Por enquanto se eu conseguir Levar metade da vida E se a bicha não aparecer Vai ser legal Só que eu acho que ela vai aparecer daqui a pouco Então É, não vai fazer tanta diferença assim não Tá quase não vai estar Tá quase Calma aí se a bicha Respira aí Respira um pouquinho Respira Descansa um pouco Rapaz Descansa Quer saber Eu vou ficar derrotando Eu só com a caput aqui Toma Vem, vai brincando Hum, usa esse daqui Tá Esse daqui é pra segurar Segurou Ah, se a bicha vai atacar agora Ai, cancelou meu ataque Esse daqui é o pior de tudo Hum Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui E deixa eu passar esse daqui pra cá E esse daqui pra cá E depois só fazer essa troca aqui Toi Toi Acho que tava assim, né Nem lembro mais Mas não faz diferença nenhuma Aqui, ó Leva esse daqui Agora segura Segura esse Taquei de novo Eu tenho que só usar uma habilidade atrás da outra Não importa a sequência É só utilizar ela Aqui, tá Utilizar a outra Esse daqui segura Cara, o pior que essa é a bicha Cancela minha habilidade Isso que estraga tudo Porque aí eu não vou conseguir usar 100% dela Mas aqui, ó 3 mil Dá pra gente levar Dá pra gente levar Tempo recorde Tempo recorde Será que a gente consegue levar Tipo, sei lá Em 3 minutos Segura aqui Pronto Tem mais 2 ataques pra liberar Já liberou mais um agora Calma aí Recebi Já recebi Nossa senhora Falta muito pouco Falta muito pouco Calma aí, calma aí Nossa senhora Falta muito pouco Muito, muito pouco Ah, mais um A gente tem aqui pra segurar Esqueci de novo É 2 ataques pra segurar Acabou me confundindo Ah, tá Acertei mais um Deixa eu ver o que eu posso fazer Pensa, pensa, pensa Esse daqui Dá pra usar isso daqui Pronto Já vou usar o corte O corte logo em seguida Mais 2 habilidades Eu acho que já dá pra finalizar ele Calma Nossa Essa bicha é chata, viu Ô trecozinho chato Pronto Já tem um danosinho legal O outro eu cliquei sem querer Por isso que eu acabei nem Tendo chance de segurar Esse daqui dá pra segurar Vamos, vamos Ai, não levou, cara Foi muito pouco Olha a vida Olha a vida Sete Bom Vai, vai brincar comigo Ó E é daqui que eu finalizo Qual a melhor habilidade de todas Brow Nossa Essa habilidade é bonita, viu Essa habilidade é bonita Agora deixa eu meter o pé daqui Já tá bom demais Essa se abiste Só irrita E olha a distância Que tá me dando dano ainda Mas agora só falta o almirante de gelo Bora lá que só falta o almirante de gelo É você mesmo O Dark contra você Então Vai Mesmo ataque Mesmo ataque Mais outro ataque E nenhum eu segurei Nossa Você é muito inteligente Eu sou Sou o nível da esperteza Eu sou o maior nível Mas dá pra levar ainda Não vai ser tão difícil não O que foi complicado mesmo Foi o outro Vou quando da ser a bicha Esse daqui vai ser bem tranquilinho até Bora lá Pronto Já deu dano Mais uma vez Cortei aqui Já uso o outro aqui Pra segurar Paralisei E levanto os braços Eu achei isso daqui Mal da hora Só pra encerrar muita atenção Atenção mesmo Agora Porque todos estavam fazendo E eu pensei que eles iam atacar Mas não É só porque a habilidade pegou neles Mas aqui é pronto Chego no outro Chego Eita É É Não deu muito bom não Era pra ter segurado E eu acabei não segurando Mas aqui ó Toma Ui Nossa O Jesus utilizou Na mesma hora Aqui calma aí Corre um pouquinho Segura de novo Ó no ar No ar Toma Vem Vem Nossa Que combo Vem Vem Ó Ó Ah no peito é nunca No peito é nunca Calma aí Calma aí Segura esse Pronto Já leva com o outro E finalizamos Esse daqui foi Chave oculta Ah se não me engano A chave daqui né Aqui pega o Esqueci o nome A Rengoku Só que eu já tenho então Caraca eu peguei as duas Ao mesmo tempo Que Que isso Eu peguei as duas chaves Ao mesmo tempo Eu não sabia nem Que isso aqui Podia acontecer Tem alguma coisa Aqui atrás é Só que eu acabei Conseguindo entrar Pensei que tinha Caraca que louco Eu nunca Eu juro pra vocês Eu não sabia que dava Pra pegar as duas Ao mesmo tempo Aí sim Aí eu vi vantagem Mas é isso Acabou o desafio por aqui Não vai ser tão longo Não vou prolongar mais nada É só realmente Eu trouxe o desafio É vou concluir o desafio Acabou o vídeo Então eu acho que É assim que fica mais legal Pra vocês Você não quer ouvir Eu falando 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 toda hora É isso Você mais longa Se mais relação Não precisa deixar Aquele like Pra dar aquela Ajudada Aquela moral Tem um canal De Minecraft Na descrição Que voltou Os vídeos Lá todo santo dia É isso Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui